E a sal branca O rei do baião Voou pra além levando seu acolhão Deixou ao léu uma geração E foi pro céu para virar constelação De asa branca O rei do baião Voou pra além levando seu acolhão Deixou ao léu uma geração E foi pro céu para virar constelação De vez em quando Uma vez eu voltarai E pra expressão o mar Pra ver de lá O seu dolinhos Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei A Deus do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei A Deus do céu Por que tamanha judiação Quando eu vim do sertão Seu moço Meu bodocó A maleta era o saco E o cadeado Era o nó Só trazia a coragem e a cara Viajando num pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei Trouxe o triângulo Trouxe o bongue Trouxe a asabumba Dentro do matulão Chote, maracato e baião Tudo isso eu trouxe no meu Matulão Música A todo mundo eu dou piscio Perguntando do meu bem Tenho o coração vazio Vivo a sinhada piscio Sabe a brincar também A todo mundo eu dou piscio Perguntando do meu bem Tenho o coração vazio Vivo a sinhada piscio Sabe a brincar também Tu que andas pelo mundo Sabe a brincar Tu que tanto avôou Sabe a brincar Tu que encanta os passarinhos Sabe a brincar Alivia minha dor Tem pena deu Sabe a brincar Sou delegado Que da vossa senhoria Eu sofro de uma faminha Que não gosta de voar Tô pesantado no forrado Mal na vida Tive que fazer comigo A razão de falar E tô lá de dançar Paiá no recuo Recuo na sanfona Zé Barrego Se danaram pra tocar Paquita ali tá lá Na salva com rosinha Com a nusaca De sanguinha Me proíduo de dançar Sou delegado Sem trinca Eu não brigo Se ninguém puliu comigo Eu não sou homem pra brigar Nessa festa Sabe a toque de acalma Tive que pegar Nas armas Por não gosto de apanhar Não gosto de assombrar Mandei para o fórum Mas o capa Não é mole Quis papo pra me pegar Eu não sei de ver cunhar Só pegue o trangueiro Botei tudo no ferreiro Fiz o samba Se acabar Vai Sim, sim, sim Comigo Vixe, nossa senhora Vai Assim Vixe Ha, ha Vi dois siris jogando bola lá no mar Vi dois siris bola jogada no mar Vi dois siris jogando bola no mar Vi dois siris bola jogada Fui passear no país do tatu bola Onde o bicho tem cachola E até sabe falar Eu vi um porco passeando de cartola Um macaco na escola Ensinando o beabá no mar Vi dois siris jogando bola no mar A minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações As terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e cafão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação E a saudade no coração Vamos lá É que a viola fala alto no meu peito E toda moda é um remédio Para os meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito E toda moda é um mistério Fora deste plano É que a viola fala alto no meu peito E toda moda é um remédio Os meus desenganos Os meus desenganos Obrigado.